Bem-vindos ao canal Geriatria com Miola, aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes e familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Benetti Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar sobre comprometimento cognitivo leve. Antes disso, peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações, beleza? E também lembrem de nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, TikTok e arroba geriatria com Miola, tá bom? Bom pessoal, então é o seguinte, a gente falou já sobre o diagnóstico de demência, né? Então é bom relembrar que a gente tinha quatro critérios para fechar o diagnóstico de demência, né? Que o paciente tivesse um declínio cognitivo em uma das seis áreas da cognição, memória e aprendizado, linguagem, função executiva, atenção complexa, atividade perceptiva motora e comportamento, certo? Então se ele tivesse um declínio cognitivo em uma dessas seis áreas da cognição, pior que o estado de base e que isso interferisse nas atividades de vida diária dele, não sendo melhor explicado por delírio ou por depressão ou por outro transtorno neuropsiquiátrico, a gente fecharia o diagnóstico de demência. Por que que eu tô voltando nesse assunto? O comprometimento cognitivo leve, ele é considerado um estágio pré-demencial. Ou seja, eu vou ter algumas dessas características. Eu vou ter um declínio cognitivo, certo? Em uma dessas seis áreas da cognição, que a gente já revisou aqui várias vezes, né? Mas esse declínio cognitivo, ele ainda não interfere nas atividades de vida diária do paciente. Então essa é a grande diferença entre o comprometimento cognitivo leve e a fase de demência. Então é como se eu estivesse num estágio pré-demencial, né? Então o meu paciente, ele já tem um declínio cognitivo. Vamos pensar aqui no declínio cognitivo da memória para ficar mais fácil. Então ele tem uma perda de memória, mas essa perda de memória ainda não interfere na vida dele. Ele consegue fazer todas as atividades, ele ainda consegue tomar os remédios sozinho, consegue fazer suas finanças, trabalhar. Ele às vezes utiliza de alguns artifícios para ajudar ele, porque ele tem realmente essa perda de memória, mas isso ainda não vem atrapalhando nenhuma atividade da vida dele. Ao contrário do paciente com demência. que nesse caso a gente vai ver que, ah, ele não consegue mais tomar os remédios sozinho, então tem alguém dando para ele, né? Isso é algo muito comum de acontecer, né? As familiares começam a dar os remédios para o paciente porque ele estava se perdendo, mas não percebem que isso é algo muito estranho, né? Ele não devia não conseguir tomar os próprios remédios. Então isso já demonstra que essa perda de memória piorou. Ou, ah, não consegue mais cozinhar, fazer algumas atividades de casa que antes ele fazia, agora ele está se perdendo para cozinhar, deixou a panela no fogo, antes fazia refeições muito elaboradas, agora não consegue, né? Então o fato desse declínio cognitivo agora interferir e fazer com que o paciente não consiga mais realizar atividades que antes lhe eram comuns, faz com que eu diga que ele passou do estágio de comprometimento cognitivo leve para o estágio de demência, tá? Então isso é como se fosse uma escadinha. Antes disso, eu ainda tenho a queixa subjetiva de memória, que é antes do comprometimento cognitivo leve, que é o quê? Quando o paciente queixa que esquece, tem uma queixa de memória, mas ele não tem uma perda de memória e a queixa dele está muito mais relacionada a um déficit de atenção, por exemplo. Isso é muito comum em pacientes com depressão ou transtorno de ansiedade, que o fato de estarem com a doença neuropsiquiátrica descompensada faz com que eles achem que eles estão esquecidos. Mas, na verdade, os esquecimentos deles são muito mais déficits de atenção, eles estão desatentos, então, ah, deixou uma coisa num lugar, não lembra onde deixou, né? Então isso é muito mais que ele não presta atenção nas coisas que ele está fazendo. Estou sempre meio avoado, como a gente diz, né? E isso faz com que ele tenha uma queixa de memória. Então eu teria antes ainda do comprometimento cognitivo leve esse paciente que tem uma queixa de memória, mas que na realidade não tem perda de memória. Como é que eu sei que esse outro paciente aqui tem realmente um comprometimento cognitivo leve? Geralmente eu faço isso lá no consultório, o paciente vem, ele faz as queixas, né? A gente aplica algumas escalas e aplica alguns testes neuropsicológicos, né? Como a Minimental, o Moca, o teste do relógio, da influência verbal. E através desses testes a gente vai conseguir ver que realmente o paciente ele tem uma perda de memória, né? Então eu vou lá, por exemplo, no teste do Minimental em que eu falo para o paciente três palavras depois eu dou uma atividade para ele e um minuto e meio, dois depois eu repeço para ele de novo essas três palavras e ele não lembra, né? Então aí eu vejo que ele tem realmente um comprometimento objetivo de memória. Então eu acabo chegando ao diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, certo? E aí vem aquela pergunta, né, tradicional. Doutor, então quer dizer que todos os pacientes vão evoluir para a demência? Todos os pacientes com um comprometimento cognitivo leve? Não, tá? Então essa é a boa notícia. E esse é um dos motivos pelo qual a gente sempre pede para que os pacientes, a partir do momento em que tenham queixas de memória procurem precocemente o atendimento médico, né? Para não deixar chegar já num estágio de demência. Alguns pacientes, eles podem, sim, reverter. Especialmente pacientes que tenham causas que a gente já tratou em outros vídeos também que seriam de demências reversíveis, né? Que na realidade o paciente não chegou no estágio de demência, né? Ele está em comprometimento cognitivo leve. Se eu descubro uma dessas alterações e tratando adequadamente eu posso fazer com que ele melhore. Então quais seriam essas alterações? A deficiência de vitamina B12 é a principal delas, tá? Então é uma deficiência de vitamina comum nos idosos e especialmente em pacientes que têm queixo de memória. É importante que a gente solicite o exame e reponha a vitamina B12 em caso dela estar baixa, tá? Então deficiência de B12 a gente tem que procurar. Análise da função tireoidiana da tireoide. Então pacientes com hipotireoidismo muito descontrolado podem ter uma piora cognitiva que levem eles a ter um quadro de comprometimento cognitivo leve. E aí eu tratando a disfunção tireoidiana ele pode melhorar esses sintomas, né? De perda de memória ou de outra perda da cognição, né? Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Depressão, né? Então quadros de transtornos neuropsiquiátricos graves podem acabar se manifestando como comprometimento cognitivo leve ou tratando ou melhorando esse paciente e ele responder. E medicamentos, tá? Pessoal, a gente tem vários medicamentos que podem aí piorar a parte cognitiva e fazer com que o paciente se manifeste como comprometimento cognitivo leve. Aí vale a pena ressaltar os benzodiazepínicos, né? Como causa clássica aí de queixo de memória, né? E os outros medicações anticolinérgicas como, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, né? Então, a metriptilina principalmente mas também as outras tricíclicas como a nortriptilina e outras classes que têm um efeito anticolinérgico mais potente e o fato de ter esse efeito anticolinérgico e diminuir a cetiulcolina no sistema nervoso central pode fazer com que as queixas cognitivas do meu paciente piorem. Tem que lembrar de outros anticolinérgicos, né? Como o buscopan como os remédios para incontinência urinária os antimuscarínicos que acabam muitas vezes tendo efeito sistêmico, né? Então, qualquer droga aí que tenha efeito anticolinérgico pode vir a piorar os sintomas cognitivos do paciente e aí eu suspendendo a medicação ou fazendo a troca eu posso ter melhora desses sintomas, tá? Então, principalmente isso e esses principais são doenças, né? E fatores que podem ser reversíveis e fazer com que esse meu paciente que tem queixo de memória melhore, né? Então, existem vários estudos mostrando que essa faixa de pacientes que melhoram no comprometimento cognitivo leve pode variar aí desde 14% até mais de 30%. Então, os pacientes que acabam melhorando. Mas, obviamente, existe uma taxa muito grande desses pacientes que acabam evoluindo para a demência. Então, a gente fala aí que, né? Pode ter até... Esses pacientes têm até 3 vezes mais chance de desenvolver demência nos próximos 2 a 5 anos do que a população normal com uma taxa de progressão aí de 10% no primeiro ano a 15% no segundo ano dos pacientes com comprometimento cognitivo leve acabando evoluindo para a demência. Então, é uma grande quantidade deles que vão acabar evoluindo para um quadro demencial. Mas é importante ressaltar, então, voltando a ressaltar a importância de a gente tentar chegar precocemente, né? Nesse quadro para analisar se a gente tem essas causas ou não possíveis de tratamento. Beleza? Então, os fatores de risco aqui, eles vão estar muito relacionados aos fatores de risco que a gente já falou também em vídeos para a demência, no geral, né? Então, todos aqueles fatores de risco que a gente falou em um outro vídeo, os fatores de risco cardiovascular, perda auditiva, depressão, isolamento, baixa escolaridade, tabagismo, obesidade, hipertensão, sedentarismo, todos os fatores de risco cardiovasculares e os demais que também são para a demência também vão estar aqui. E é claro que o principal deles, que é a idade, né? O próprio processo de envelhecimento e a deposição de proteínas no cérebro com o processo de inflamação crônica do envelhecimento é que vão acabar levando a gente a ter uma deterioração que acaba chegando no estágio de comprometimento cognitivo leve. Beleza? Por tente ressaltar que eu acabei falando de memória e acho que talvez não enfatizei, mas o comprometimento cognitivo leve não necessariamente precisa ser só na memória. Ele pode ser em qualquer uma das áreas da cognição, né? Então, a gente não cansa de repetir aqui, mas para lembrar para vocês, memória e aprendizado, atenção complexa, linguagem, atividade perceptiva motora, comportamento e função executiva, né? Então, que é a habilidade de executar tarefas, né? Então, uma perda, um declínio cognitivo maior que o estado de base do paciente em qualquer uma dessas áreas pode nos levar já a estar diante de um paciente com comprometimento cognitivo leve. E a gente, como médico, tem que avaliar de forma adequada e tentar buscar informações aí que vão nos ajudar a entender se existe alguma chance desse paciente evoluir para demência ou não. Aí, é óbvio que vai surgir aquela pergunta que o pessoal sempre faz, que é Doutor, então, chegamos aqui ao diagnóstico de comprometimento cognitivo leve. Tem como eu saber se eu vou evoluir para demência ou não? Tem como eu ter certeza? Então, a realidade é que hoje ainda não, tá? Existem alguns... Tem saído muita coisa nova a respeito de diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem alguns marcadores que podem ser coletados no líquor do paciente, tá? Tanto no líquor quanto no... Agora, parece que está saindo para coletar também no sangue, né? Eu posso ver frações da proteína beta-ameloide no líquor que podem me ajudar a entender um pouco melhor se esse paciente pode estar evoluindo para um quadro demencial ou não, mas não temos estudos ainda comprovando que essas proteínas do líquor, elas realmente vão conseguir me afirmar se o paciente vai evoluir para demência ou não. Então, isso é algo que talvez daqui um ano eu faça um vídeo contando novidades a respeito disso. Outro exame que é bastante novo, pouco disponível é o PET de proteína beta-ameloide. Então, o que é o PET de proteína beta-ameloide? É uma tomografia em que eu uso um radioisótopo que marca a proteína beta-ameloide no cérebro, né? Então, a gente infunde esse radioisótopo que marca a proteína beta-ameloide, o paciente entra na tomografia, faz a tomografia e eu consigo ver aonde que essa proteína, que é a causadora principal da doença de Alzheimer, né? No que a gente sabe atualmente sobre a fisiopatologia, aonde e em que quantidade ela está depositada no cérebro, né? Então, a gente sabe que pacientes com comprometimento com cognitivo leve, que tenham um PET de proteína beta-ameloide com muita deposição, né? Com uma quantidade proteica muito elevada, tem uma maior chance de evoluir para Alzheimer, mas isso também não é certeza, né? Então, a gente acaba também não utilizando esse exame. Pode ser que os estudos agora, nos próximos anos, tragam um papel um pouco melhor desses dois exames e a gente consiga prever um pouco melhor quais pacientes que têm CCL, né? Vou usar a abreviatura agora de comprometimento cognitivo leve, que é CCL, quais vão evoluir de CCL para demência, né? Então, hoje a gente ainda não consegue ter certeza a respeito disso. Então, na prática, a gente acaba pedindo os exames de sangue daquelas doenças que eu citei antes, B12, TSH, e ressonância magnética de crânio, né? Para a gente poder ver a questão estrutural do sistema nervoso central. Nesse caso, a gente quer ver se o paciente já tem, às vezes, alguma atrofia mais importante em regiões do cérebro que podem estar mais acometidos nas síndromes demenciais, como os hipocampos, né? O lobo temporal mesial, ali na doença de Alzheimer, né? E isso pode nos dar uma sugestão de que talvez esse paciente tenha uma maior chance de evoluir para a demência. Também não bate o martelo. E também é muito importante a gente avaliar nesse cenário se o paciente tem um comprometimento vascular muito importante para o sistema nervoso central. Então, se ele já tiver uma carga vascular muito importante, muita lesão vascular já crônica, né? Micro infartos que a gente vê na ressonância bem, a gente pode estimar que talvez ele tenha um comprometimento cognitivo leve de causa vascular e aí a probabilidade de ele evoluir para a demência também aumenta caso ele tenha uma carga vascular muito importante. Isso é outro aspecto bem importante da gente ressaltar nesses pacientes com comprometimento cognitivo leve. Porque como a gente sabe que os fatores de risco cardiovascular, além de ser um fator de risco para a demência, eles também podem causar micro AVCs que levem o paciente a evoluir para um quadro demencial, nesses casos é muito importante que a gente revise muito bem todos os fatores de risco cardiovascular, todas as complicações cardiovasculares para tratá-las adequadamente, né? Em caso de o paciente ter uma hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, ter isso muito alterado, a gente tratar de forma adequada para tentar evitar a progressão da doença, né? E aí pode surgir outra pergunta, que é bem comum. Então, vai, eu tenho comprometimento cognitivo leve, já tenho uma perda de memória objetiva, você tem como eu tratar? A realidade é que hoje, infelizmente, a gente não tem tratamento para o comprometimento cognitivo leve. Essas novas drogas, é importante ressaltar, né? Hoje, a gente fala principalmente do Lekanemab e do Donanemab, que são dois remédios muito recentes aí, que estão sendo aprovados para a doença de Alzheimer. Dentro dos estudos, eles foram utilizados em pacientes com comprometimento cognitivo leve, né? Que tinham uma alta carga de proteína beta-amiloide e tinham proteína beta-amiloide no líquor, aqueles exames que eu falei que a gente ainda não tem utilizado na prática, mas ainda se viu que os pacientes continuaram progredindo e foram para a fase de demência, só progrediram de forma mais lenta, né? Então, é bom citar, para vocês saberem que isso existe, mas ainda é bem pouco disponível, não é disponível a nível mundial e no Brasil ainda, talvez demore um pouco para a gente chegar e ter certeza da forma como vai utilizar essas medicações, tá? Então, não tem tratamento. Classicamente, alguns médicos, eu até vejo cometendo esse erro de dar anticolinesterásico, né? Então, da nepezila, galantamina, rivastirimina para esses pacientes, mas isso não tem indicação, né? A indicação é tentar tratar as causas reversíveis, cuidar dos fatores de risco cardiovascular e aí a gente tem, né, atividade física que é sempre benéfica e aí a gente tem uma discussão que é sobre terapia cognitiva, né? Então, o paciente começar a fazer uma terapia cognitiva, se envolver em atividades cognitivas, jogos, estimular a memória, né? Se isso melhoraria ou teria uma chance de diminuir o risco dele evoluir do CCL para a demência. O que a gente sabe hoje é que a gente não tem evidência de que fazer terapia cognitiva diminua o risco do paciente desenvolver e de CCL para a demência, mas na prática a gente acaba indicando para os pacientes, né? Pedindo para eles iniciarem uma terapia cognitiva, fazerem atividades diferentes, utilizarem a memória, jogos de memória, outros tipos de jogos, leitura, tentar desafiar a mente, né? Sair um pouco daquele mais do mesmo, do dia a dia, das coisas que ele já sabe há muito tempo, tentar buscar novos desafios para a mente, testar coisas novas, né? Para que ele envolva esse processo de neuroposticidade do cérebro e possa, com isso, tentar ter algum ganho cognitivo e, quem sabe, evitar uma piora da doença. Beleza? Então, essas são as recomendações que a gente tem, né? E o que a gente tem hoje disponível para o tratamento do comprometimento cognitivo leve e o diagnóstico. Então, espero que vocês tenham conseguido entender. comentem aqui para mim se vocês passaram por isso, se o familiar de vocês chegou a estar nesse estágio, fazer diagnóstico e depois piorar ou outra forma, tá? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com quem vocês acham que pode se beneficiar, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir lá nas outras redes sociais. Beleza, pessoal? Um grande abraço e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!